Viver a vida a dois, um rei e uma cantora de ópera. Os protocolos, a afirmação do poder e os compromissos sociais ficaram em segundo plano. Dom Fernando II e Elisa Ensler optaram por viver uma história de amor, partilhar o tempo, os gostos e até um chalé que construíram na Serra de Sintra. Na verdade, neste chalé só habitou este casal. Nos outros palácios foram vivendo outros reis. Aqui foi construído pelos dois e só habitou este casal. Isso acho que se sente e acho que as pessoas percebem. Eles fizeram este chalé não para fugir, não para se esconder, mas para poderem viver o jardim que estavam a construir de uma forma mais intensa. A descrição é de Mariana Schädel, conservadora do Palácio da Pena. Ela revela, através do seu próprio testemunho, a reação de muitos visitantes ao chalé da Condessa Dedla após ter sido aberto para visitação em 2013, na sequência da recuperação do edifício devido a um incêndio. Toda a vida estudei a vida de Dom Fernando II, Palácio da Pena, e quando entrei no chalé, eu não sou destas coisas e emocionei-me, porque há aqui uma dimensão humana, intencional, muito característica desta questão do romantismo, que se sente e parece que ficou aqui uma marca desta vivência entre Dom Fernando e a Condessa Dedla, que não se vê noutros espaços que eles habitaram. O chalé está rodeado de um jardim. Trata-se de uma construção muito menor do que o Palácio da Pena. No fundo, aqui temos uma zona de recolhimento, uma zona completamente oposta ao Palácio da Pena. No fundo, são zonas de habitação opostas e complementares do universo romântico da Pena. No alto da montanha, tem a fortaleza, tem o castelo, tem a contemplação da paisagem, proximidade com o céu, vê-se o mar. Aqui, estamos agarrados à terra, é um chalé de jardim, até lhe chamavam pavilhão de jardim, inicialmente. Portanto, aqui vivem a vida em pequena escala, que não é possível no Palácio das Necessidades ou no Palácio da Pena. Dom Fernando II já não era rei com sorte. A sua mulher, Dona Maria II, tinha morrido. Era Dom Luís I que estava no trono. O rei artista, como foi conhecido Dom Fernando pela sua apetência pelas artes, apaixonou-se pela cantora de ópera numa digressão em Portugal. Ela atuava no Teatro Nacional de São Carlos, numa ópera de verde e um baile de máscaras. O casamento só foi alguns anos depois, em 1869, e não agradou à sociedade da altura. Dom Fernando e a Condensa de Adela tinham o gosto comum pelas artes e botânica, e o chalé surge no âmbito da transformação profunda do Parque e do Palácio da Pena, que eram propriedade do rei. O chalé é desenhado por ela. O chalé, em termos de arquitetura ou de desenho, tem duas memórias. Uma é as lembranças vagas da Suíça natal da Condensa, da terra natal da Condensa, de onde ela saiu aos 12 anos para Boston. Da Suíça temos aqui uma ideia de retorno à natureza, do próprio chalé, mas em termos de arquitetura, aqui encontra-se a memória das casas americanas, tanto nas janelas de arco quebrado, como na organização muito simplificada da casa, em diversos pormenores que se vão observando e que têm muito mais a ver com a casa americana que existia na altura da Condensa de Adela, na zona de Boston, do que propriamente com o chalé alpino. O chalé remete para as memórias da Condensa e também para um ambiente romântico, na era do romantismo. O chalé representa esta questão do romântico que é o regresso a si próprio através da natureza. Isso é super importante no romantismo. O embranhar-se na natureza, percorrer os seus caminhos sinuosos, redescobrir-se através do contacto com as intempéries, com o sol, com a chuva, com esses elementos. E os dois partilhavam estes gostos, esta vida intensa relacionada com a natureza e assim se redescobrem eles próprios. A casa é pequena e exatamente para isso, para poderem estar a sós. Eram poucas as pessoas de serviço, com o propósito do casal poder usufruir de um espaço de e para os dois. A própria decoração revela esta partilha de gostos. Por exemplo, na casa de jantar existe a cortiça, mas esta ideia de sala de jantar muito relacionada com a natureza tem a ver com o facto de que quase todas as refeições eram tomadas no exterior. Era um hábito aqui da pena. Só que nem sempre o tempo permite, nem sempre a meteorologia permite. Por isso fazem este tipo de sala de jantar que lembra uma floresta, lembra o exterior. Por exemplo, na sala de estar, que é conhecida como a sala das eras, temos um estuque que imita um elemento natural, a era. Há sempre uma repetição desta ideia. Mesmo no exterior, toda a pintura exterior imita tábuas de madeira. O deslumbramento começa quando vemos a casa ao longe, escondida entre o arvoredo e o jardim. Um tom de outono pinta o edifício, mas é enganador. O fingimento é de tábuas de madeira que revestem as paredes, juntam-se efeitos decorativos de cortiça que estão presentes em todo o lado e moldam as inúmeras janelas e portas para a varanda do primeiro piso, onde está o quarto do casal. Todos os compartimentos do chalé têm acesso direto ao exterior. Mesmo no primeiro piso foi criada uma varanda e há em todos os quartos acesso ao exterior para permitir a circulação também pela varanda, que é muito agradável nos dias a menos. De certa forma, a casa espelha o regresso à felicidade do rei. Esta relação com a condessa, uma mulher mais jovem, que partilhava as suas paixões, incluindo pela música. Tanto um como o outro, trabalhavam com cerâmica, com gravura, com pintura. Nós temos objetos no piso superior que testemunham esses trabalhos artísticos. É verdade que no interior do chalé encontramos o peso institucional. Estão lá impressas as armas do rei na escada de madeira para o primeiro piso. Mas o que sobressai é a procura de um espaço de prazer, fruição e isolamento do casal. Um projeto a dois. Condessa Délix é a mulher ideal para o Fernando na segunda parte da sua vida, em que ele deixou de ser rei com sorte. E a condessa sempre o acompanhou. Aliás, eles tinham 20 anos de diferença. O rei foi envelhecendo e a condessa sempre cuidou do parque, do chalé, do palácio. Há muita informação que é a própria condessa a dar as ordens sobre como é que as obras devem percorrer, de como é que o parque deve ser construído, como é que deve ser tratado, cuidado. No fundo, ela tornou-se uma verdadeira senhora da pena, tanto que herdou todo o parque. O rei era mais velho, 20 anos, e morreu em 1885. A condessa vendeu mais tarde ao Estado a propriedade e teve o uso fruto do chalé e jardim até 1904, seis anos antes da implantação da República. Alice Ensler morreu em 1929, em Lisboa, com 92 anos de idade. O estigma social da altura apagou-a da história. Em vez do Panteão dos Bragança, no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, o seu corpo repousa no Cemitério dos Prazeres, em liberdade e fiel ao romance no Parque da Pena. O seu gesigo, coberto de pedras e ciprestos, tem no alto uma cruz que simula a Cruz Alta da Serra de Sintra. Por outro lado, também está bem acompanhada a vizinha de Rafael Bordal Pinheiro, que foi um dos artistas protegidos do casal real. A CIDADE NO BRASIL